oi gente está começando mais um vídeo aqui no canal gente do nada comecei a gravar a rana que me lembrou aqui agora e o que quer dizer da festa né gente o povo vendo isso aqui pera aí deixa eu tampar eu tô correndo atrás de look porque amanhã eu vou para festa de sté depois eu explico para vocês eu não ia só cair decidir e eu já vou amanhã já a festa é depois da manhã mas eu vou amanhã que eu vou de ônibus e hoje tem que encontrar uma roupa tem que comprar tem que encontrar uma roupa hoje porque ela já vai viajar amanhã de manhãzinha cedinho então tem que ter roupa hoje a gente tava vendo aqui o que vocês acharam da gente essa aqui eu não sei se eu tenho um short branco em casa e ele é que eu vim com a linha assim bem bonitinha aí tipo mandei assim né aí depois que eu vim pra cá Não, assim, eu gostei Mas eu Deixa eu ir na câmera Vai Ah não, tem que fazer assim A roupa folgada Ó, se eu fosse você eu faria assim Procurava, se não encontrasse Aí pegava esse E se alguém me levar Olha aqui no vídeo, ficou lindo É, realmente Fica lindo E com uma Sandália de amarração, uma papete Ou pode ser um salto também Fica bonito o salto Eu instrumentei mais salto de sapato De sapato? Salto de sapato? Salto de short Fica bonito Eu instrumentei esse vestido Ficou bom aí Eu não sei isso aqui não Eu instrumentei esse, eu instrumentei esse aqui Esse aqui ficou bonzinho, gente Foi, ficou fazendo pano na frente Ficou fazendo pano na frente E atrás também Deixa eu mostrar pra vocês Como ele é Olha, amarra atrás Dá pra ver, né? E na frente, ó Ele ficou bem bonitinho Foi, ficou lindo Só que esse aqui ficou muito bom E atrás também Ia ficar lindo com a Sandália de amarração Brilhosa Lembrando, gente Por que azul? Porque o tema da festa De Esté É náutico Pra quem não sabe Vou pra festa de uma blogueira Que eu sigo há muito tempo E eu acho que todo mundo aqui conhece Esté, né? Esté, é Esté Matos É, Esté Fani Matos Esté Matos E aí eu chefei meu azul e meus cílios, né? Aí eu tô procurando E eu quero um azul Na cor do tema Porque vai ser náutico Aí eu tô vendo isso aqui Eu gostei Eu também gostei Mas eu procuraria mais Porque pode ser que você encontre O mais legal, né? É Vamos ali naquela loja lá de cima Se o povo vem gravar desse lado Ele falou que tem que andar igual caranguejo Tudo igual caranguejo De lado, é assim, ó Estamos rodando Desmarear O sol Dependendo, a gente vai em outra cidade Mas acho que dá tempo não, né? Não sei Mas eu gostei A gente vai em outra loja aqui agora Olha os nossos pés Olha o nosso short Olha o nosso short Olha a nossa blusa É igual Tudo igual, gente Não foi combinado É tudo igual Só que muda a cor Ó, a blusadinha é igualzinha minha Só que é branca E a dela é preta O short é igual Só que ela tá com o suco E a sandália é igual Tá tudo bem A mulher antes do shopping disse A gente foi no shopping E a outra mulher dizendo que A gente era gêmea, né? Oi Oi, vocês são gêmeas E a gente disse que não Gente, já tô em outra loja Pode entrar Pode entrar Eu acho que não vinha Tem vinha só de acompanhante comigo Olha o braço dela Gente, eu já tenho meu ponto É Né? Toda vez que a gente vem aqui A gente vai com alguma coisa Uma vez foi tudo que eu vou comprar E outra vez, não foi, né? Sempre que sim É, eu peguei aqui, ó Eu tô olhando já outras coisas E como sempre, no tema azul Aí agora eu vou experimentar E a Ana também vai experimentar Mas ela não vai, né? Ela vai experimentar Eu vou experimentar logo esse aqui, gente Eu achei lindo Eu vou experimentar Gente, ó esse look aqui Amei Eu vim experimentar esse aqui Eu gostei bastante Tipo, aqui vai ser de dia Tava rodando Pra já Foi o trabalho que deu Todas as lojas aqui da cidade A gente foi, gente Aí eu gostei desse aqui Eu tenho um short branco em casa Mas esse aqui é um short site E esse aqui ficou arrumado Não ficou tão simples Mas ficou arrumado E vai ser de dia E vai ficar lindo Com uma paperezinha prata Perfeito Estou em casa Tá de noite já Fui fazer minha unha do pé Que eu tinha esquecido Tá? Vem cá E as coisas Tá aqui na cama O guarda-roupa tá aberto Que eu vou ajeitar, né? Ainda vou lavar meu cabelo Tá sujo Aí vou lavar ele ainda hoje É... Eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei, tá? E vou colocar no celular Pra carregar Fala, onde é a galera? Oi, galera O quê? Olha a coisa da minha mãe Gente, tá uma baguncia aqui Que eu cheguei e joguei Eu fui mostrar a d'água Eu comprei essa sandália aqui, ó Pra combinar com o look Olha que linda, gente Muito perfeita E ela é um saltinho simples E a festa será de dia, né? Aí ela é de amarração Mas ela é bem pouquinho assim, sabe? Não é muito Aqui é amarração Ah, eu comprei também Aquele look que eu mostrei pra vocês aí no vídeo Foi esse aqui Ele foi R$120 É, peraí que a mamãe mostra já Esse e esse aqui foi R$120 A saia foi R$70 E a short saia Essa sandália foi R$150 E foi isso, gente Comprei essa bolsinha Essa bolsinha foi bem baratinha Foi R$28 Essa bolsinha, ó Cinza, né? Da cor prata Pra combinar E acessórios também Eu comprei Eu não comprei nada pra mão Porque essa blusa Ela vem até na mão, né? Então não precisa Eu comprei esse acessório aqui E esse Pra colocar no pescoço E a 10 E o brinco Tá vendo? Aqui é absorvente que eu vou levar Minha bichão Tá pra vir Não veio Mas tá pra vir Então eu vou levar Eu comprei a OB também, ó Tá vendo? Porque Quando meu fluxo vem, gente É muito E aqui É Besteira Não vou abrir pra time não ver Ela escutando Olha Mas aqui é É nada demais, gente É que eu vou levar na viagem É E o bonequinho aqui De Van Bast Ah, foi só isso mesmo, gente Que eu comprei Que é da viagem, né? Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês Como foi, né? Esté Matos, né? Eu acho que muitos devem conhecer ela É uma blogueira grande Ela tá fazendo festa pros fãs E aí eu ganhei, né? Eu fui a primeira sorteada Só que eu pensei Logo Eu não ia Muitos viram no Instagram Eu não ia Aí eu quero aparecer Peraí, mamãe Vem pra cá, chegue Vem cá Eu acabei de fazer o olho do meu pé Acho que não suja não Vem cá, chegue Sabe aqui Aí eu não ia, gente Porque eu achava Que era com passagem paga O primeiro, né? Só que eu tinha me enganado Era a outra ação E aí Como minha mãe tá vindo E tudo mais Aí eu não Não iria gastar E, gente, eu não ia Eu até falei com eles Que não ia Até falei lá no meu Instagram Porque ia ficar pesado pra mim, né? Daria pra ir Mas ia ficar pesado E tudo mais Só que aí Porque eu teria que ir Com acompanhante também Mas eu não poderia ir Rana também não iria poder ir E aí eu cancelei Eu disse, não, não vou não, né? Porque é longe e tudo mais Só que aí Teve outra menina Que é daqui Que ganhou E aí Ela falou comigo Pra gente comprar passagem juntas Dividir a hospedagem E eu conheço ela, né? É uma colega que eu conheço Eu tenho intimidade com ela E ela também ganhou Então Eu disse Ah, então é oportunidade Pra mim ir E a gente Ontem mesmo, gente A gente comprou Ontem não Hoje Hoje madrugada Ontem madrugada Foi de noite A gente comprou A passagem de ônibus Então eu vou conhecer a Esté Vai ter algumas atrações lá Eles ainda não falaram Vai ter outros fãs lá E aí eu vou gravando pra vocês Tá, gente? Gente Hoje é o outro dia Eu não consegui gravar Ruma na mala pra vocês Porque como eu falei pra vocês Eu ia colocar no celular Pra carregar E aí comecei na casa Pra deixar a casa limpa Comida feita E correria pra lá Correria pra cá E aí eu acabei Não conseguindo gravar pra vocês Porque eu fui montando A uns pouco Eu tinha que dobrar As roupas também Aí saí dobrando as roupas E já dobrando Já colocando na mala E quando eu lembrei A mala já tava fechada Esqueci de botar o cadeado Na mala Lembrei agora Tá aqui, ó A mala A bolsa que eu vou levar Do ônibus E o lençol E eu não consegui, gente Gravar pra vocês Mas eu tô levando Pouca coisa mesmo Só O look da festa E algumas coisas mesmo Tô gravando um pouco Da viagem aqui Nesse vídeo mesmo Vou gravar um vídeo só, tá? Talvez fique grande Mas eu vou Tentar gravar o máximo Pra vocês, tá bom? O homem já tá vindo Que meu marido Vai ficar com as crianças E ele não tem como Me deixar, né? Que a gente vai lá Pra rodoviária E aí Eu chamei um Uber E aí a menina Que vai comigo, né? Ela tá vindo com ele Que é da cidade Aqui onde a gente mora Vai passar aqui Me pegar Pra gente ir direto Pra rodoviária Eu coloquei um look Bem basiquinho mesmo, gente Isso aqui é sandália Que meu marido Barreu ontem E deixou aqui em cima Eu coloquei essa calça Minha sandália Ó, essa calça aqui Ela é bem leve E essa blusa aqui, ó Que não precisa usar sutiã Porque ela já deu um bogio Pra mim bem leve, gente O mais leve possível, né? Porque pra mim Não ficar lá agoniada Com a roupa Enfim Aí a bala tá aqui, ó E é isso, gente Aí eu vou gravando aí Pra vocês Tô ansiosa Gente, eu peguei uma almofada Colesteira, tá vendo? Ali tá meu óculos Se precisar E é isso Só isso mesmo É só Eu vou hoje Chego amanhã Aí já volto depois de amanhã Gente, eu tô entrando No ônibus Meu Deus Que ônibus alto Ai, cheguei Ó quem vai comigo, gente Eu já tô filmando Onde é 34? Ah, lá na frente Aqui 34 aqui, gente O meu Gente, nem gravei mais nada Pra vocês O carro chegou Aí ela chegou Quem é que vai comigo? Ele, Angela Deu e aqui pro meu seguidor Oi, gente Mulher tá descabelada, família Pelo amor de Deus Eu vou te gravar ainda dormindo Não, meu amor Gente, eu fiquei aqui, né Porque a gente comprou ontem Foi ontem, não foi? Foi A passagem? Não, foi antes de ontem Ontem de ontem Mas era de noite já, né Era de noite Quase meia noite A gente não encontrou lugar juntas Aí, juntas sim Só um do lado da outra, né Mas a gente queria do mesmo lado E não tinha Tomara que meu passageiro não venha Que aí Ou dela Que aí a gente vai juntas, né Enfim, gente Aí eu nunca viajei de ônibus Assim, eu viajei quando era polimia Mas praticamente nunca viajei de ônibus Eu tô foda Já vou tomar meu remédio Eu comprei uma água Esqueci de trazer a garrafinha É O meu não chegou ainda Eu queria aqui, gente Na janela Mas não tem Aí eu vou tomar logo Pra mim aqui Eu e minha bolsa Tem tanta coisa aqui dentro Tudo isso que eu botei Minha também Pegar meu remédio Até esse aqui, minha filha Pra mim é sinusite Se começar, já tem um pano Gente, já tô instalada Já me deitei aqui Ele e Angela também, ó Já deitei Já tomei remédio Botei guardar A bolsa tá aqui por enquanto Que a pessoa não chega Que eu tô dando graças a Deus Mas ainda falta muita gente Eu vi por quase ninguém ainda E é isso, gente Ai Que confortável Melhor do que o banco de avião Eu achei Eu achei melhor Eu vou sempre na 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 Econômica Eu também Gente Já saiu E meu acompanhante aqui Pra lá também Eu tô aqui por enquanto Eu não sei se vai ter outra parada Provavelmente sim Porque o ônibus tá vazio Tem quase ninguém Então E quando eu vi comprar Tava cheia as controla Então provavelmente vai parar Em algum canto Né E tô indo Gente Ai, eu tô indo aqui por enquanto Quando a pessoa chega eu saio Olha, minha bolsa tá aqui Ele hoje já tá ali, ó E partiu Salvador Tô aqui toda enrolada Tudo tá frio Ali, ó, já Tô Toda enrolada Fiquei bem aqui Randa disso pra trazer nem sol, gente Porque faz muito frio Tá com sol Tá com sol Mas eu ficava do ar-condicionado Olha, tá bem em cima Tá bem encheado É mesmo, né Mas tá bom A olhadinha tá bom Olha aqui Gente, tá sol E lá fora tá calor, né Tá calor Mas é por conta do ar-condicionado E... Gente, eu já tô querendo juar Ainda bem que eu tô meio remédio, viu Porque eu já tô querendo juar Acho que é por conta do balançado, né E trouxe nos... É, já tá querendo atacar, gente Eu já peguei o pano Ainda bem que eu trouxe o meu pano Aí tô aqui enroladinha Deitada Gente, e muito confortável Muito confortável Aí... Eu acho muito confortável Tem Estou aqui parado Não sei Será que tá entrando alguém? Eu acho que não, né O quê? Entrando alguém? É, tá Tá Ai, tomara que o dono venha só O dono dessa poltrona não chegue É... E é isso Eu tô aqui na poltrona de outra pessoa, né Mas porque ela não veio Aí eu vou gravando, atualizando vocês Vou largar o celular Porque eu tô um pouco enjoada A gente ainda tá aqui Pronto, a gente tava em Natal Agora a gente tá em Panamiri Aí eu vou atualizando vocês Gente, paramos aqui Ela não tá gravando no canal também, né Ela não tá gravando no canal, ó Paramos aqui pra lanchar Comer alguma coisa E... É horrível Eu rio por besteira, né A gente foi no banheiro Aí compramos frio E o chocolate Porque eu tô levando besteira Tem as besteira E... Ainda é nove e que hora aí? Deu dez horas Deu dez horas Aí depois a gente vai parar pro almoço, né E é isso, gente Aí eu tava apertada Nossa, demais, demais Aí o ônibus tá ali fora A mulher tá lá fora aqui É uma ônibus tá aqui, ó E é isso Aí depois eu gravo mais pra vocês Entramos no ônibus novamente Eu tô comendo besteira antes do almoço Isso aqui eu já tinha prazo, né O clube social também Eu só comprei o suco Tá ali, ó O preço E... E essa barrinha aqui de cereal Aqui Chocolate, aliás Com a água Quer dizer, água, gente? É, eu tô aqui, ó Fazendo um ônibus O ônibus ainda não sumiu Ele e Angela, tá aqui atrás, ó Por enquanto que o dono não vem nem aqui, nem ali, ó Ela veio pra cá, tá vazio, gente, ó Aí... Ela também tá aqui O dono não vem Quando ele vier, eu tiver dormindo de boca aberta, hein A gente tá aqui por enquanto, né Aí já já sai, ó E aí eu vou gravando pra vocês Gente, paramos pra almoçar, né Gente, paramos, ó O pessoal vai descer Tô com fome Eu tô assim, tô com fome, tô com fome, tô com fome Gente, eu derramei suco Na minha roupa Olha o jeito que eu vou descer Gente, paramos pro almoço E a Angela tá aqui, ó Paramos aqui Almoço A gente tinha parado Não sei se eu nem gravei pra vocês A gente tinha parado pra... E ela gravando também Bora, tá com fome É o que foi fome Bora E a gente vai almoçar Que cheiro bom Gente, coloquei meu almoço Tô só pegar uma coca ali Tô esperando ele e a Angela vir Então ela tá colocando ali o dela Pra olhar aqui pra mim, lá pegar Que a mulher tem que marcar, né E vou almoçar do outro fome Ela vai almoçar lá pra filmar Podendo me ajudar Gente, ela foi levantar Ela meteu a cabeça aqui Vai ganhar, ela disse Vai ganhar, ela disse Ai Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto